Então, do seu conhecimento, eu vou mostrar para vocês como ligar o motor do limpador de para-brisa da linha Ford com o relé temporizador. Então, vamos lá. Partimos aqui do nosso positivo da bateria ou terminal 30 e levamos aqui o nosso comutador da linha Fiat. Então, essa parte central superior que vale ao 30, já que não tem numeração pela norma DIN. Aqui temos, então, uma chave da linha Ford e também Volkswagen, a parte da Uplatina. Então, beleza. Partimos aqui do Borne X, esse aqui que vale ao X. Então, vamos pegar esse positivo aqui e alimentamos aqui o terceiro terminal, que é o positivo parada automática. E alimentamos a chave aqui, no que tanja o seu 54. Então, o 54 passa a ser a alimentação da chave positiva. Então, vamos aqui alimentar o 54. No fio, então, aqui, preto e roxo. 54. Alimentamos a chave. Agora, podemos partir aqui do verde, primeira velocidade, equivale aqui ao 53. E verde, primeira velocidade. Vamos até o verde do motor, que é o terminal 1. Vamos aqui. Partimos do vermelho, 53B. E levamos para o segundo terminal aqui, vermelho com vermelho, verde com verde. Então, vamos colocar ele aqui. Perfeito. Temos aqui o reléu original da linha Ford, na cor vermelha. Nós temos aqui os terminais 54, 31B, 31B2, 31B1 e 31B1. Vamos partir aqui do 31B1, com esse champion. E levar aqui no quarto terminal, que é o negativo parado automático do motor. E iremos levar aqui na chave. Então, na chave aqui, nós temos aqui, ó. 31B1, fio marrom e branco. E aí, 31B1, com 31B1. Aqui nós temos esse outro fio, marrom e amarelo, 31B2. Pegaremos 31B2. E levamos aqui no relé, no 31B2. Perfeito. O 54B2, que é a alimentação do relé temporizador. Pegamos aqui. E vamos levar aqui o nosso motor aqui, nesse fio. Que no nosso caso, ele vai ser o verde. Preto e verde. Então, aqui, preto e verde. E o preto e verde, no nosso caso aqui, é 53-2. 53-2. Digamos aqui. Perfeito. Agora, vamos finalizar com os negativos. Vou colocar o negativo no motor. No nosso caso aqui, é o quinto terminal. O negativo no relé. Que seria, então, aqui no nosso caso, o 31B2. A chave está desligada. Vamos virar o motor, que é o contrário. Para acionar. Beleza. Aqui, fica bacana. E aqui, no acendo, então, tudo para baixo, temporizador. Repouso. Vamos ligar o nosso computador. Vamos lá. Primeira. Segunda. Primeira. Repouso. Para baixo. Temporizador. Agora, o nosso relé vai contar o tempo. Funcionando em pára e executando a parada automática. Mais uma vez. Beleza. Qualquer dúvida, deixe um comentário no canal. Se inscreva. Compartilhe esse vídeo. E obrigado. 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 Obrigado.